Agora um lembrete, hein? Até o dia 28 deste mês, estão abertas as inscrições para projetos culturais que promovam a paz em locais com altos índices de violência no país. É, Roberto, a ideia é inserir crianças e jovens no meio artístico-cultural como forma de combater a criminalidade. A iniciativa faz parte do PRONACE, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Há arte e a cultura que combatem a violência. Há 31 anos, esse espaço cultural em Brasília abriga o Teatro Mapati, que desenvolve projetos artísticos em locais onde há altos índices de violência e vulnerabilidade social. Ao todo, são 14 pontos culturais que transformaram a vida de muitas pessoas. Eu fico tão, assim, feliz de observar que existem tantos violeiros, tantas crianças, jovens, que desenvolvem projetos dentro de circo, que a gente fica, assim, encantados. E com o mínimo, e eles conseguem fazer coisas maravilhosas. A polícia tem que estar ali para apoiar a gente de uma forma carinhosa. Para usar a arte como forma de combater a violência, o governo federal relançou o PRONACE. O edital está aberto e prevê 30 milhões de reais para projetos na área artística para crianças e adolescentes. A ideia é intensificar a cultura da paz e do entretenimento. Os jovens, quando têm essa oportunidade, as crianças, os adolescentes, desgostam, isso atrai, isso seduz. Então, é essa disputa que se quer fazer com a vertente do crime. As propostas podem ser enviadas até o dia 28 de agosto. Em setembro, haverá análise e a seleção, e a partir de outubro, a divulgação e a distribuição dos recursos. O foco do programa são 163 municípios do país que concentram altos índices de criminalidade.